Bom dia, galera! Bom dia, pessoal! Pessoal, eu estou aqui em Araraquara, na empresa Nestlé. Agora são 10h25 da manhã. E ali atrás está a Marilene da Transbep e a Rosane da Transbem. Pessoal, eu vou fazer um vídeo com elas hoje para mostrar para vocês aí, tá bom, pessoal? Olha só, estão debatendo o assunto. Caminhão. Sempre é caminhão. Manobra, caminhão. A conversa nossa é essa. Geralmente, a mulherada conversa sobre culinária, sobre filhos. Nós conversamos sobre caminhão. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Bom dia! Vamos chegar aqui mais perto da mulherada da... Pode se apresentar aí, mulherada. Eu sou a Mari, Mari Souza. Estou aqui em Ribeirão Branco mesmo. Estou iniciando na jornada. E conta aí com a colaboração de todos e a paciência, né? Porque a gente está começando essa caminhada que é um sonho da vida toda. E agora estou sendo privilegiada de ter a oportunidade de ficar realizando. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus, já temos um pouco do entendimento da profissão. Digamos assim que a gente nunca sabe tudo. Vamos aprender pela vida inteira. Mas agradecendo a Jaqueline que está aí com a gente, né? No canal dela. É, e as parceiras aqui. Parceiras de estrada. Pessoal, a gente teve o prazer hoje de conhecer a Marilene, a Mari da Transbep. Está começando agora na profissão. Como todo mundo no começo tem um pouco de dificuldade, né? Eu peço para ela que ela não sinta vergonha. Que ela continue firme no propósito dela. Porque na vida é tudo um aprendizado. A gente nunca sabe tudo. Eu já estou com 6 anos de estrada. Eu vou para 7. Eu tenho 10. E ainda a gente passa pela discriminação das chefias. Do pessoal que está no pátio. Não dá nada. Exatamente. Vamos vencer todas. Com a graça de Deus. E para ela que está iniciando, meu conselho é o seguinte. Não se apavora. Não fica nervosa. Faz o teu certinho. Tranquilamente. Quem está atrás de ti vai ter que te esperar. E quem te ver na tua frente. Vai embora e deixa que a tua parte tu vai fazer. E assim, eu estou muito feliz por ter conhecido elas. A Rosane já conheço. Já faz tempinho, né? Na empresa. Mas a Marilene conhecendo hoje. Estou muito contente que ela topou também participar aqui do vídeo. E estamos juntos aí todos os dias na rodagem. Uma orando pela outra. Uma pedindo a Deus, intercedendo a Deus pela outra, né? Que somos tudo irmãs na estrada. E é isso, galera. Eu queria que a Rosane contasse um pouquinho da trajetória dela para nós. Pode ser, Rosane. Pode. Como tu começou, Rosane? Bom, eu comecei com o ex-marido que era motorista. Comecei pegando o gosto pela estrada. Decidi ir sozinha. Mas fui motorista de todas as fases. De começar lá embaixo numa fiorina. Fazendo entrega rápida. Passando por todas as etapas. Desde fiorina, uma van. Depois três quartos, truque, carreta. Eu passei todas as fases que o motorista precisa passar para chegar onde eu cheguei hoje. Sofri muita discriminação. Escutar muita besteirinha. Muita piadinha. Mas como o sonho era imenso de chegar na carreta. De ganhar esse mundo. Ganhar essa estrada. De conhecer esse Brasil. Trabalhar no que eu amo. Eu lutei muito, gente. Eu não cheguei assim como muitos julgam que a mulher logo já cai em caminhão automático. Não, gente. Eu trabalhei três anos dentro de um 11 e 13. Quantas vezes eu vim de Porto Alegre sem embreagem. Só no dois tempos esperando chegar no pedágio. Desligar, pegar, bater carga, trocar a turbina sozinha. Aqui ó. Correndo na estrada para ganhar. Foi minha escola? Foi minha escola. Aprendi muito. Então assim, eu não dou bola para as críticas. Eu não... Para mim eu passo por cima. Toda crítica ajuda você a ir para frente. Melhorar mais ainda. Eu vou para frente. Eu não olho para trás. O que ficou para trás foi minha escola. Daqui para frente é outra vida. É outra etapa para vencer. E a gente nunca sabe tudo. Não vem dizer que motorista de 20, 30 anos sabe. Não. A gente nunca sabe tudo. Sempre tem a modernidade chegando. A gente tem que se adaptar. Então a gente tem que saber de lá onde começou até onde vai. E qual é o teu conselho, Rosane? Para quem está iniciando que nem a Marilene? Qual o conselho que tu dá? Bom... Já falei para a Mari. Ela vai ouvir todo tipo de crítica. Besteirinha. Ela vai ouvir. Mas quando ela tiver já mais um pouquinho para frente da produção. Vai ter as pessoas que vão chegar e te dar os parabéns. Te colocar a carreta. Porque a maioria das empresas, os homens tem mania de perguntar. Tu consegue colocar naquela vaga? O que você vai responder? Eu acho que consigo. A gente vai lá e coloca. Eles vendem os parabéns para a empresa toda. É um absurdo. Mas beleza, gente. Isso é o normal da mulher no volante. Mas estamos aí para guerrear. Estamos aí para vencer. E vamos vencer em nome de Jesus. E estamos aí para ajudar também. E tu, Mari? Todos. Começando agora. O que tu tem para dizer? O que eu tenho a dizer é que assim, é sofrido sim. É solitário a estrada sim. Mas só que assim, é um sonho desde criança. Comecei com ônibus. Fiquei oito anos. E depois eu passei para o truque. Fiquei como truque, né? Com o quarto eixo. E agora realizei o grande sonho. Já há três meses que eu mudei a categoria. E agora tem menos de uma semana. Uma semana. Menos de uma semana, não. Desculpa. Menos de duas semanas já na carreta. E ainda estou, ainda, me atinhando ainda para poder chegar um dia. Um outro detalhe. Parabéns à empresa Transbep que está dando a chance a ela. Sim. Porque é difícil a empresa que dá a chance de aprendizado. É difícil. A maioria das empresas já quer que você vá para dentro e você trabalhe mais que os homens. Que você mostre mais serviço, geralmente. Porque um homem errar é normal, mas a mulher errar não é normal. Certo, gente? Parabéns à empresa que deu a chance a ela. Parabéns mesmo. Eu sou eternamente grata a Transbep porque eu cheguei lá e não sabia nada sobre carreta. Eu nunca nem tinha entrado certo na carreta. Entrei uma vez só na empresa anterior que eu estava, que eu sofri muito machismo. Sabe que os homens de lá achavam que o lugar de mulher era na cozinha e não ali. E como eu ainda andava com o ajudante, ele se sentia menos que mim. E eu falava para ele que da mesma forma que eu estava ali, ele também poderia. Com certeza. Eu não estava nem tomando espaço de ninguém. Eu só estava conquistando o meu e que ele também teria essa oportunidade. Só que assim, eu peço a Deus para que abra a cabeça desses homens para entender que o sol nasceu para brilhar para todos. Então é só a gente saber aproveitar o nosso espaço, né? E a gente está aí para poder agregar valores e não para poder diminuir ninguém. Para disputar lugar com eles. Jamais. Com certeza. A gente tem espaço para todos. É só saber aproveitar e ter amor na profissão. Igual nós temos. É o meu sonho de criança. Estou sendo agora privilegiada da Transbep ter me dado essa oportunidade. E eu vou aproveitar o máximo que eu posso e ser útil o quanto eu puder para poder ser grata a essa oportunidade que a Transbep me deu. Então tá bom pessoal. Muito obrigada gente. É isso aí. Então olha gente. Esse foi um videozinho rápido aqui que eu fiz com a minha amiga Rosane e com a minha amiga Marilene. Deixar um grande beijo a todos vocês. Agradecer pela companhia de todos. e eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês se inscrevam, que vocês deixem os comentários para nós. E estamos juntos aí até o próximo vídeo. Um grande abraço a todas. Este abraço aqui é para simbolizar todas as guerreiras. No começo da estrada. Isso. Porque a gente veio para somar e não para dividir com os homens. A gente quer estar fazendo o nosso trabalho, mostrando o que a gente sabe também fazer, que a gente não sabe só pilotar fogão. Eu pelo menos piloto fogão até de seis bocas É isso aí Então a gente não veio disputar A gente veio somar Não dividir Então um grande abraço a todos Um abraço das minhas companheiras E até o próximo vídeo Tchau pessoal Beijo a todos